Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombra da Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês as 5 pessoas mais jovens que foram condenadas à morte. Agora vamos falar sobre Hannah Oxus. Bom, a garota mais jovem a ser condenada à pena de morte nos Estados Unidos. Bom, ela foi morta com apenas 12 anos de idade por meio do enforcamento no ano de 1786. Bom, mas eles me perguntam, Gabriel, o porquê que ela foi condenada, porquê que ela foi sentenciada à pena de morte? Pelo seguinte, o jovem Eulis Bolles foi encontrado morto ali numa estrada, no canto de uma estrada. Então, os investigadores foram atrás dela, por toda uma investigação, chegaram até ela. E aí quando chegaram pra interrogar, ela falou, olha, eu não tenho nada a ver com esse crime, não sei, nunca ouvi falar desse cara, não conheço. Então os investigadores falaram, beleza, você não conhece ele, não conheço. Então vamos levar você até o corpo. E aí, chegando lá, a garota caiu em lágrimas e aí acabou confessando todo o crime. E aí sim, foi condenada à morte. Então em 1786, ela se tornou a garota mais jovem a ser morta nos Estados Unidos. E mais um detalhe, dizem aí que ela sofria de problemas mentais. Em quarto lugar, temos aí o Fortune Ferguson, um garoto de apenas 13 anos de idade, que foi acusado e condenado por ter estuprado uma criança de apenas 8 anos de idade. Então em 1925, ele teve aí a sua condenação. Em terceiro lugar, temos o James Arsene. Bom, esse crime é muito interessante, é uma coisa muito estranha também. Vamos lá. Bom, o crime em si aconteceu em 1872, quando o James, ele tinha apenas 10 anos de idade. Junto quando ele foi acusado de ter realizado um crime com o tal de William Parkesman. Eles foram acusados de pegar ali um colonizador sueco e disparar 6 vezes contra ele. E depois esmagaram o seu crânio com uma pedra. Bom, esse crime aconteceu em 1872. Depois disso, o crime seguiu sem solução. E há apenas 12 anos que eles foram presos como suspeitos. Bom, o James aí, ele pegou e falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participei desse crime. Saiu Tito e tentou tirar dele da reta. O William, porém, disse aí que sim, ele teve participação no crime. Só que ele acusou o James Arsene de ter realizado os disparos e ter matado ali aquele colonizador. Por conta disso, os dois foram condenados à morte. Bom, o engraçado, se formos parar pra pensar, que ele disse que uma criança de apenas 10 anos de idade que cometeu o assassinato, né? É muito estranho, mas mesmo assim, os dois foram condenados ali à pena de morte. Em segundo lugar, aí temos o caso da Mary, que foi uma escrava aí que foi assassinada em 1838. Assassinada não, né? Foi condenada à morte em 1838. Bom, a Mary, ela era uma escrava de apenas 13 anos de idade que foi condenada à morte por ter sido acusada, né? De ter assassinado a filha de seus patrões, né? A criança de 2 anos de idade que ela deveria cuidar. Olha a chuva, rapaz! Bom, enfim, ela deveria cuidar dessa criança, mas essa criança foi encontrada em um rio próximo ali à propriedade morta. Então, ela foi chamada pelo xerife para ser interrogada, interrogada, e lá, ela acabou confessando tudo. Então, em 1838, a escrava Mary foi condenada à pena de morte. Uma escrava de apenas 13 anos de idade. No nosso primeiro lugar, temos o Giovanni de Giovanni. Um garoto que foi condenado à pena de morte no século XIV. Bom, galera, para vocês poderem entender melhor, ele foi acusado por ser um homossexual. Mas, vocês me perguntam, mas Gabriel, como pode isso? Eu vou explicar para vocês. Sabemos aí que no século XIV, a peste negra estava devastando a Europa e também uma grande parte da Ásia. E então, várias igrejas fizeram os vários movimentos, né? A igreja católica se fez muitos movimentos religiosos ali pela Europa. Uma parte para confortar a população e uma outra parte para achar os culpados. E é claro que os culpados seriam homossexuais, seriam adeptos de outras religiões ou até mesmo moradores de ruas. Pessoas que não se enquadravam ali na religião católica, ali nos padrões que eles colocavam na época. Em Florença, na Itália, o missionário Bernardino Tiziena disse que a peste era culpa dos sodamitas, que era assim que ele chamava as pessoas que eram homossexuais, né? Nada mais do que isso. Então, essas pessoas que eram acusadas de sodamia, elas eram condenadas ali a uma tortura, que era quando eles pegavam ferro, colocavam numa fogueira e o ferro ficava muito quente. Então, eles penetravam aquilo no ânus de uma pessoa, do acusado. E não foi diferente com Giovanni, um garoto ali de apenas 15 anos de idade, que, obviamente, ele não sobreviveu a tal tortura. Então, acabou falecendo ali. Então, é por isso que ele entra no nosso condenados à morte. Então, galera, finalizando esse vídeo, nós vemos aí que, infelizmente, muitas coisas aí que aconteceram, muitas dessas penas de morte, foram muito por conta de preconceitos ou de injustiças. Então, a nossa humanidade, a história da nossa humanidade vem carregada dessas histórias tenebrosas. E, se caso vocês quiserem, tem uma parte 2 desse vídeo. Pode ter, na verdade, se vocês quiserem uma parte 2, que eu vou trazer mais pessoas que foram condenadas aí à morte muito cedo. Bom, é uma pena, mas isso, por um lado, é até bom que podemos, pode abrir a nossa mente pra vermos aí como realmente a nossa humanidade tem um passado muito triste, muito triste. E, infelizmente, é isso. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem interessante de se fazer e um vídeo bem interessante de se assistir também. Não esqueçam de estar deixando o seu like e de estar se inscrevendo no canal. Você lembra aí quais são os 3 passos básicos aí do nosso canal? Se inscreva, acione o sino e deixe o seu like. E você fazendo isso, o YouTube entende que você gosta muito do canal Sombras na Escuridão. E sempre que eu postar um vídeo, ele vai te notificar. Além que vai mostrar pra vocês aí vídeos meus mais antigos aí que talvez você ainda não tenha assistido, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E falou!